Fala galera, tudo bem? Construir uma boa landing page é uma tarefa importante porque é ela que vai garantir que os seus visitantes se tornem leads, por isso hoje começaremos uma série de vídeos com dicas para você fazer isso de maneira eficiente. Quando um usuário acessa sua landing page não há garantias de que ele preencherá o formulário de conversão e por isso é preciso utilizar algumas estratégias para manter o interesse dele e convencê-lo a inserir seus dados. O primeiro passo para fazer isso é utilizar um template que seja atrativo e com aparência profissional. Um bom design faz com que a página passe credibilidade, o que é fundamental para que seus usuários se sintam confortáveis para fornecer suas informações. Uma landing page visualmente bonita faz toda a diferença nessa hora. Esse design também deve prever a utilização de CTAs que são também muito importantes para aumentar a taxa de conversão. Quer saber mais sobre como utilizar CTAs nas suas landing pages? Fique ligado no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais!